Dizinhas mais lindas, você entende muito de cozinha, é verdade? Eu, graças a Deus, eu entendo. Pra valer mesmo? Pra valer muito. Lá em casa também? Tenho muito bom gosto. É mesmo? Modéstia a parte, né? Então vamos sair daqui? Todos os vendedores aqui tem muito bom gosto. Vamos sair daqui porque, olha, estamos atrapalhando aqui essa imagem bonita dessa cozinha linda. Ela é toda em fórmica, fosca, 16 peças. 16 peças com fórmica fosca branca, fazendo composê com detalhes azul mineral, design italiano, ferragens importadas, pode escolher puxador, 16 peças, 7 parcelas fixas de R$ 499. Muito legal esse peça. Lembrando que é planejado, tragam as minhas na loja. Gente, olha as imagens da fábrica aí no seu vídeo. Olha que fábrica maravilhosa. De primeira linha, hein? Uma fábrica de ponta. Tudo isso pra trazer esse produto final maravilhoso que foi mostrado no seu vídeo. E precisa ser assim. Se não for assim, não dá certo. Você não consegue chegar no produto final que você quer, não é isso? Dá uma olhada, namora. Sabe o que eu acho legal falar também? Nós compramos o material-prima de um fornecedor que tem ISO 9002. Opa, isso é super importante. É garantia mesmo de qualidade. É uma garantia de qualidade. Bom preço nós temos porque nós somos fabricantes. Então não te falta mais nada. Bom gosto, eles têm preço, eles têm, trazem o seu projetinho, conversa com eles, planejamento. Tem as capacidades de atender de forma adequada também. Tem closet? Tem closet, tem armário com porta, tem marfim, branco. É só vir aqui, nós vamos fazer o closet e a cozinha do seu sonho. Maravilhoso esse modelo. Esse modelo, closet em corpo e marfim compensado ou arvoplaque a partir de R$ 297,00 no metro quadrado colocado, sem componentes internos. Lembrando que é planejado, traga umas vidas na loja. Todos os endereços de telefone. Marfimóvel Shopping, lojas 21, 25, 26, telefone 11, 6383. Shopping, large center, terceiro piso, loja 330, telefone 6222-2829. Interlária de Canduba, dentro do Casa e Companhia, loja 14, 6722-3188. 6944-6089, o telefone da nossa fábrica. Todos os shoppings com estacionamento. Olha que comodidade. Tá bom você de memória, tá bom? Olha só, Eviline. Vem aqui conferir porque vale a pena. É isso aí.